Oi gente, tô chegando, tô chegando, cheguei! Que saudade! Oi meu pessoal, olá, olá meu amiguinho do G.A, do G.A, eu amo G.A, um beijo pro G.A. É G.A porque é G de geração e A de amarelinha. Ai, eu amo geração amarelinha. Sabe o que eu queria? Eu queria bem que o detetive estivesse aqui com a gente, porque ele só chega assim, um pedacinho, né, do culto. Ah, eu queria que ele ficasse sempre assim com a gente, junto. Oi, você escutou eu falando? Que eu queria que você estivesse sempre com a gente. Você pode ficar aí o culto todo? Pode, eu vou ficar feliz. Olha a minha cadeirinha, ó, do estúdio novo. Ela vira pra cá, se eu quiser ver as letras do G.A, ela vira pra cá pra eu falar com você. É nosso estúdio novinho. É. Aí com você ficando aqui perto de mim, é legal que a gente pode conversar, né? Você não fala muito, né? Mas eu falo bastante. Eu falo por mim e por você, tá? Lembrei até do meu avô. É. O meu avô um dia falou assim pra mim. Ah, que lei disparece uma cambaxirra, que é um passarinho. Lembra que eu já contei isso aqui? Quem assiste todos os cultos da geração amarelinha sabe que eu já contei do meu avô aqui, essa história da cambaxirra. Aí eu fiquei toda, assim, né? Feliz, toda boba, né? Porque cambaxirra é um passarinho. Achei bonito ele falar isso. Aí eu falei, ah, que bonito, vô. Porque é um passarinho assim, muito fofinho. Ele falou, é, até é, mas é porque é um passarinho pequenininho e que faz muito barulho. Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. Eu tô pensando até hoje nesse negócio. Mas é, eu gosto de falar. É isso. Aí eu lembrei do meu avô, porque eu gosto de falar. Mas você não precisa falar, não. Tem problema, não. Tá? Só eu falo na nossa conversa. Tá bom. Só eu falando, tá bom. E tá bom pra mim, tá bom. É, então vamos começar esse nosso encontro. Pode ficar aí. Não precisa sair daí, não. Tá? Ele vai ficar aqui com a gente. Eu gostei disso. Você gostou também. Ah, é legal, né? É, é legal, legal, legal. Então tá. Então, você está onde? Lembra da nossa música? Vamos cantar juntos, detetive? A gente começa assim, ó. Vai lá, junto comigo. Geração amarelinha, geração amarelinha. A cada passo mais pertinho do céu, a cada passo mais pertinho do céu. É a geração amarelinha. A geração amarelinha é o Ministério Infanto Juvenil da Primeira Igreja Batista de Irajá, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha, eu já sei que tem pai, mãe participando, tem algumas crianças de outra igreja. Sejam bem-vindos também. Muito bom ter você aqui com a gente, ó. Pode ir ficando por aí, tá tudo certo. Tem juniores também, eles são mais velhos os juniores, né? Que esse culto infantil aqui é mais próprio, assim, pra criança ter oito anos. Mas os juniores podem assistir também, tem assim de juniores assistindo, participando, cultuando com a gente. Pode, pode, pode. Só lá quando a gente estiver na igreja, assim, que fala que é presencial, quando a gente estiver presente na igreja, aí é igual escola, né? Cada sala tem uma série, uma sala de aula, é uma idade. Mas aqui não, aqui é online, aí os pais podem assistir junto também, fica bom, né? Eu também acho. Eu chamei aqui você também, pra eu não ficar tomando susto, né? Porque você me dá susto. Ah, você teve um dia aqui que você passou buzinando, tomei-lhe um susto. Lembra que você até me pediu desculpa? Ah, tá desculpado, tá tudo bem. E aí você ficando aí, eu não tomo susto, né? Né? Então, é porque eu ia te chamar pra você falar do que que vai acontecer hoje, que eu tô um pouquinho por fora, né? É porque hoje, hoje não é domingo de ensaio do coro infantil. Não, 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 porque foi domingo passado, junto com o coro dos juniores. Eu tô lembrada. É, aí hoje é o quê, hein? Hã? Olhar pra tela? Olhar pra tela? Ah, tá! Ah, gente! Olha aí a tia Giane! E quando a tia Giane chega, o que que chega? As histórias biográficas. E, detetive, as minhas crianças sabem o que são histórias biográficas. Claro que sabem! Sabem! Elas estão acompanhando já há um tempão as histórias biográficas da geração Amaralinha. São histórias verdadeiras ou de um missionário ou de uma missionária do passado que fez, assim, uma grande obra, né? E nós já falamos de um monte aqui. É, pessoas que abriram escolas, abriram hospitais, que levaram o evangelho de Jesus pra vários lugares, cidades que nunca nem tinham ouvido falar de Jesus. As histórias, as histórias, também fizeram a tradução da Bíblia, porque Bíblia não tem em todo lugar do mundo, né, gente? Agora é mais fácil. Mas, antigamente, era mais difícil. E aí, eles faziam traduções, né? E distribuíam. Então, assim, a Bíblia também passou a ser vista e conhecida em vários lugares do mundo por causa da obra dessa gente. Ah, é uma gente especial que a gente tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Ah, então, quando a tia Giane chega, chega uma história missionária, né? Uma história verdadeira. Ai, o que será que é hoje, hein? Aí, tô com vontade de saber o que é. Depois? Depois. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, é depois, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem que começar o culto com uma palavra de oração, né, gente? Oh, claro! E sabe quem é que vai orar agora? Não serei eu, a tia Cleides, não. Eu vou chamar a Ana Luísa. Ana Luísa, minha querida, ora pra gente. Ó, todo mundo vai fechar os olhos, vai colocar a mão no coração quando a Ana Luísa começar a orar. Tá certo? É com você, Ana. Pode orar pra gente. Bem, amor, minha Ana Luísa, agora eu tô fazendo a oração. Que Jesus, Senhor, abençoe a este dia, abençoe a que nunca falta comida na igreja, Senhor. Abençoe a todo mundo, Senhor. Abençoe o nosso próprio, Senhor. Abençoe o qual não é a carne, Senhor. Abençoe a todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, faça o que nunca faça, como é na casa de ninguém. Amém. Tchau. Amém, Ana Luísa. Ai, que linda, Ana Luísa, né? Tão pitula, fofa demais. Amém, amém e amém. Eu gostei dessa oração, trouxe alegria ao meu coração. Ai, por falar alegria, vamos adorar a Deus? Ah, porque crente gosta de adorar, gosta de cantar, louvar o nome de Jesus. E você sabe, de vez em quando, detetive, a gente tá colocando uns louvores da nossa EBF do ano passado, não é? Você foi na EBF do ano passado? Muito legal, ai, que alegria. Chega a dar uma saudade. Ah, então, então vamos colocar que a gente falou de alegria e tem um momento de louvor lá, acho que foi no primeiro dia da EBF. Que a gente cantou assim, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ah, é linda, é verdade. Quem tem Jesus no coração, ó, a alegria tá lá. É, é certo. O nosso Senhor Jesus é a alegria maior da vida. Vamos adorar? Vamos louvar? Vamos lá! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz sobre aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia. Eu estou no mesmo, aleluia. Cristo é a rocha, a alunha, a salvação. Coelho não há, mas condenação. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia. Coelho não há, mas com a salvação. 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 Ele vive, Ele reina para sempre Ele vive, Ele reina para sempre Vamos celebrar, vamos celebrar Vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor Vamos celebrar, vamos celebrar Vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor A alegria do Senhor A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz até aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que tem no nosso Senhor A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A alegria está no coração de quem já conhece Jesus O sentimento mais precioso, né? Esse amor que só tem quem já conhece a Jesus Eu gosto de louvar com a minha igreja Viu como é que o pessoal louva bonito com o coração Ô detetive, você não falou nada do selo ainda, né? Ou falou? Não, não falou não Falou não, não me confunda Você não falou nada do selo Deixa eu te dizer um negócio É porque lá nos juniores Ele está escondendo a pista E além de esconder difícil Porque está mais rápido lá a tela assim Se piscar perde a tela Ah, porque eles são maiores É, eles são maiores Mas assim Lá você está dando até pista falsa Aí aparece a tela Acha que a pista verdadeira não é Vá até não sei aonde Aí o culto vai rolando Aí até sei aonde Dá uma pista de não sei onde também Assim fica mais difícil Aqui são as crianças menores Aí você podia dar uma pista mais fácil, né? Por exemplo Se você não quisesse falar Você podia falar É porque você quase não fala Onde que vai ser a pista Aí podia falar dessa vez É... Vai falar? Vai falar mesmo? Nossa! Eu só estou boba É... A pista vem depois do quê? É... Fala... Não precisa falar alto Fala aqui pra mim Eu não guardo muito segredo Mas... Hein? Depois do momento O momento das ofertas E dos dízimos Falei certo? Ah, eu estou feliz Que você contou pra gente Porque você não conta Tem que ficar assim Nervoso Vendo as coisas Olha a tela preta Pega um papel Uma caneta Aí agora você falou Então vai ser depois do momento Dos dízimos e das ofertas Aí a gente já vai ficar esperando Isso é bom Porque a gente já fica esperando Né? Muito obrigada Quero te agradecer Porque você está bonzinho Hoje Bonzinho Foi bom ter falado no selo Né? Mas tem uma coisa no selo Que eu sei Você não sabe Finalmente Tem alguma coisa no selo Que eu sei Você não sabe Ó Olha o que vai aparecer Aqui do nosso lado Ó A cartela Foi atualizada Tá lá no face Da geração amarelinha Aí olha que cartela linda Gente Né? Tem tudo aqui Detetive Todos os selos Estão aqui Desde o primeiro culto Até agora E é claro Né? Assim Outros cultos virão Porque a gente não sabe A data certa Que a gente vai voltar Aí tem um espaço Lá Continuando E é mais fácil Pro pai e pra mãe Porque eles podem Imprimir essa cartela Ó E ver qual é o culto Que tá faltando o selo Ah, esse daqui Meu filho tem Aí marca Ah, esse daqui Ele não tem Nós temos três selos Diferentes, né? Dos cultos Que pode ser infantil E para os juniores O selo do adorador Que é para o ensaio Dos coros Infantil E dos juniores E nós temos o selo Dos talentos De toda quarta-feira Das nossas oficinas Do talento E sabe que tá vindo Mais oficina aí? Ai, gente Dá vontade de contar tudo Ai, tá vindo Mais uma oficina aí Eu não sei Se já é essa quarta Eu acho que já é essa quarta Ah, então tá Então eu falei Vamos continuar Com o nosso culto Tá? Nós vamos fazer Um momento De oração Por alguém Da nossa casa A gente sempre faz assim No culto infantil Não é? A gente sempre ora Pelo amiguinho Que tá do lado Pela amiguinha Que tá do lado Ai a gente coloca A mão no ombro Da nossa amiga No ombro A mão no ombro Do nosso amigo Ai fica todo mundo Assim, né? Que agora não dá, né? Mas a gente pode Fazer isso em casa E a gente deve Fazer isso em casa Porque a gente precisa Orar pelas pessoas Que moram com a gente Na nossa casa Não é verdade? Então agora Escolhe alguém aí Da sua casa Quem que tá perto de você? O pai? A mãe? Hein? Irmão mais velho? Ah, pode ser Irmão mais velho Irmão mais novo Tá pra não Mora com o vovô E com a vovó? Ah, se mora Tá bom Porque aí a gente Vai botar A mãozinha assim No ombro, né? Pode ser a mão assim Também na cabeça Pra orar Porque a gente Que mora todo mundo junto Aí não tem problema Não pode fazer isso Com outra pessoa, né? É Então Vamos orar Pela pessoa Que está do nosso lado E a gente faz assim Quando eu falar Por exemplo assim Senhor Deus Abençoa essa pessoa E se você botou A mãozinha na vovó Você vai falar Senhor Deus Abençoa a minha avó Você não vai falar Essa pessoa Porque ela é Próxima, né? De você Então Você escolhe Ou papai Ou a mamãe Ou uma irmã Fica com papai Ou outro irmão Ora pela mamãe Sabe assim? Vamos fazer esse momento Criança ora A gente gosta muito Que é um momento Em que as crianças Oram pelas outras pessoas Isso é muito bom Porque normalmente As outras pessoas Oram pelas crianças, né? Ensinam as crianças A orar Mas agora É a nossa vez Nós vamos orar E abençoar A nossa família Já falei Para dar um tempo De você escolher Escolheu? Se estiver vendo sozinho Fala Mãe Chega aqui um instantinho Dá uma paradinha No vídeo Não tem problema nenhum Depois a pessoa chega Ou o pai Ou a mãe Quem for Aí você continua o vídeo Tá? Vai dar certo Vai dar certo Nós precisamos orar Por aquelas pessoas Que moram junto com a gente Na mesma casa Ah, a gente conversa De tanta coisa Fala tanta coisa Por que que não vai orar? Coloca a mãozinha aí Na cabeça de quem Tá perto de você Você, criança Vai orar Por esta pessoa Tá certo? E quando eu falar assim Abençoa esta pessoa Aí você fala Abençoa minha irmã Se é a sua irmã Abençoa esse meu avô Se é o seu avô Pai, mãe Tá certo? Fica ligadinho Tá? Ouve bem Fica ligado Fecha os olhinhos Agora você vai orar Repetindo comigo Essa oração Com a mãozinha Na cabeça de alguém Da sua casa Fecha os olhos Fale assim comigo Senhor meu Deus E meu Pai Neste momento Eu te peço Senhor Deus Que o Senhor Abençoe esta pessoa Cuida da vida dela Cuida da sua saúde Livra de todo o mal Que esta pessoa Seja um servo Uma serva de Deus Que te ame para sempre Que o Senhor Seja o Salvador O dono Da sua vida Obrigado meu Deus Porque esta pessoa É muito importante Na minha vida E eu devo Te agradecer Porque muitas vezes Nós estamos juntos E isso é um presente Do céu Para a minha vida Eu te peço Meu Deus Abençoa esta pessoa Com a tua paz Com a tua paz Com o teu amor Com saúde Com libertação Em nome de Jesus Amém Amém? Fala assim Deus te abençoe Isso É bom a gente dizer Coisas boas Coisas que abençoam Às vezes em casa A gente meio que fica assim Meio bravo Um com o outro Né? É A gente se chateia Muito dentro de casa Os irmãos A mãe tem que chamar A atenção Aí o filho fala De um jeito com o pai Que não é bom A gente tem que falar Coisas boas também Ah como é bom A gente orar Por aqueles que moram Junto com a gente Joia Orar é bom demais E outra coisa Que a gente não abre mão No nosso culto É da palavra de Deus Então nós vamos ler A Bíblia Eu lancei o desafio Para quem for cantar A música do Antigo Testamento Das crianças diante do trono Tô esperando o vídeo Tô esperando o vídeo Eu gosto muito de cantar A música do Antigo Testamento Gênesis, Êxodo, Levítico, Números Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth Ah é legal É muito bom Estou aguardando o seu vídeo Aprenda Crianças diante do trono Livros da Bíblia Pega a parte do Antigo Testamento São 39 livros Nós já tivemos a Alicia Cantando pra gente o Novo Testamento E agora eu quero Um ajudante do Antigo Testamento Fala com seu papai e sua mamãe Aqui tá o nosso WhatsApp Entre em contato com a gente E vai ser muito jóia Passar o seu vídeo aqui no culto Viu? Aliás, gente Todo mundo que quiser participar Assim como fez a Ana Luíza também Basta mandar um vídeo pra mim Fala com o papai e com a mamãe primeiro Tá certo? Eles entram em contato comigo Tá aqui o nosso número O que tem que fazer Você escolhe se você quer ler Algum texto da Bíblia Se você quer cantar Ou se você quer orar E aí a gente combina direitinho E eu solto aqui No vídeo do nosso culto a Deus Da geração amarelinha A sua participação Não vai ser legal? Ai, vai ser ótimo Eu vou amar receber você aqui com a gente Pois bem Agora vamos para a palavra de Deus A passagem bíblica de hoje Não é difícil não Está no Novo Testamento No segundo livro do Novo Testamento Lembra que a Alicia cantou assim pra gente Mateus, Marcos, Lucas e João É Marcos Ó Vou tirar a marcação da minha Bíblia Porque a gente tem achado junto Não é isso? Está desmarcado, tá? Vamos achar juntos? Então, ó Falo sempre pra você Que início da Bíblia É o Antigo Testamento Mas pro final É o Novo Testamento Marcos é o segundo livro Do Novo Testamento Então vamos lá Mais ou menos aqui Abrir em Zacarias Que está no final do Antigo Vou deixar passar umas páginas Mateus Marcos Marcos Capítulo 15 Cheguei perto Porque o capítulo O número grande Maior É o 16 Então depois do 15 Já tem o 16 E o versículo Ou verso Que é o número menor A detetive É o 15 Então é Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Vamos achar? Marcos 16 No 15 Diz assim Olha Você pode ler comigo, tá? Ah tia, não sei ler ainda Pede a mamãe O papai Pra ler pra você Abre a Bíblia É muito bom A gente faz tudo em casa Quando é online assim Como se a gente estivesse na igreja A gente canta Adora Nós oramos juntos Fechamos os nossos olhos Prestamos atenção Muita atenção E quando lemos a palavra de Deus Nós pegamos a Bíblia A Bíblia é pra ler, tá? Então vamos lá Marcos 16 15 Você pode ler De acordo com o que está na sua Bíblia, tá? Vamos ler juntos Mesmo que algumas palavras sejam diferentes Disse Jesus Ide por todo mundo E preguem o Evangelho A todas as pessoas Uma palavra boa Que Jesus deixou pra gente Ide por todo mundo E preguem o Evangelho A todas as pessoas Ah, vamos fazer o nosso gestinho? A gente sempre guarda É assim que a gente faz Na geração amarelinha A gente guarda as passagens bíblicas No nosso coração Na nossa mente E Isso me deu uma ideia? Vamos usar um dedo só hoje Pra gente guardar Fazer os gestinhos E aí a gente memoriza Vamos fazer isso? Só com um dedinho? Ah, tem como sim Ó Primeiro Você tem que ter a sua Bíblia Do seu lado Igual eu tô aqui com a minha Assim, ó Nós vamos precisar dela Para não esquecermos Essa verdade que Jesus falou Olha que coisa importante Em Marcos 16, 15 Capítulo, versículo Marcos 16, 15 Disse assim pra gente, ó Ide por todo o mundo E pregai o Evangelho A todas as pessoas Só com um dedo, detetive Dá certo, é fácil E a gente guarda Guarda na mente Guarda no coração Vamos juntos comigo? Bíblia numa mão E só preciso de um dedinho Da outra mão Só assim, ó Então vamos lá Ide Como quem manda ir Ide É porque tá mandando ir Entendeu? Então, ó Ide Repete Ide Por todo o mundo Faz um círculo assim, ó Por todo o mundo Muito bem E pregai o Evangelho Repete E pregai o Evangelho A todas as pessoas A todas as pessoas Agora vamos juntar tudo E vamos falar junto Nem vou esperar por você Nós vamos falar primeiro O endereço Marcos 16, 15 E aí depois a gente fala direitinho Todo o versículo Tá certo? Vai dar certo Vai dar certo Vamos juntos? Marcos 16, 15 Ide Ide por todo o mundo E pregai o Evangelho A todas as pessoas A todas as pessoas Marcos 16, 15 Ide por todo o mundo E pregai o Evangelho A todas as pessoas Vão falar mais rápido Vão falar mais rápido Ai, me dá vontade De falar mais rápido Se eu me enrolar Vai rir de mim não, hein? Se a gente se enrolar A gente se encontra de novo Tá bom? Vão lá? Vamos treinar Ide por todo o mundo E pregai o Evangelho Todas as pessoas Acho que dá Marcos 16, 15 Oi, tô dando medo Ide por todo o mundo E pregai o Evangelho A todas as pessoas Ai, eu acho que deu Vamos de novo Vamos ensaiar Ide por todo o mundo E pregai o Evangelho A todas as pessoas Marcos 16, 15 Ide por todo o mundo E pregai o Evangelho A todas as pessoas Nós conseguimos Conseguimos Mas por último, tá? Por último Que eu já tô Com medo Que eu vou errar agora Só que mandou Fazer mais uma vez Vamos errar não Marcos 16, 15 Ide por todo o mundo E pregai o Evangelho A todas as pessoas E pregai o Evangelho Ai, eu peguei no final Foi só no final Que eu quis repetir É Então, de novo Última 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 Zinha 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 Marcos 16, 15 Vai Ide por todo o mundo E pregai o Evangelho A todas as pessoas E pregai o Evangelho A todas as pessoas Ah, repeti Não errei Ficou fácil Nós guardamos Ai, agora Com alegria Nós vamos Para aquela parte Dos dízimos E das ofertas É um momento Que a gente gosta Porque a gente gosta De manter a nossa igreja Tudo aquilo que nós temos E que nós damos Entregamos Para a obra missionária Por exemplo É tão bom Saber que os missionários Continuam Né Cada um No seu país Ou em um estado Do Brasil Fazendo a obra Falando de Jesus Em lugares Que as vezes Não tinha Nenhuma igreja Ou estava assim Meio frio Né Da presença de Jesus E tem um missionário Ali trabalhando Agora não é a hora De missões acabar Claro que não Nem esfriar Nós vamos continuar Ajudando Para que a obra missionária Continue acontecendo E também ajudando A sustentar a nossa igreja Porque a gente não acha Que é uma outra pessoa Que tem que sustentar A nossa igreja Ué Quem tem que sustentar A nossa igreja Somos Nós Porque a minha ofertinha Junto com a sua ofertinha Faz a nossa igreja Crescer É assim que nós falamos Né No culto infantil Lá de geração amarelinha E é isso mesmo E é assim que a gente Mantém tudo que a gente Precisa dentro da igreja As revistas Da escola dominical Que não é cobrado Ninguém paga Porque nós tiramos isso Das nossas ofertas Dos nossos dízimos Aquele lanchinho Do culto infantil O nosso banheiro Sempre tão limpinho Os funcionários Que nós temos Nós pagamos direitinho A nossa igreja Não fica devendo Nada a ninguém Porque Deus Nos mantém E eu e você Podemos participar Dessa obra Entregando a nossa oferta Entregando o nosso dízimo Quem é criança menor Que fica assim Ah, mas o que é dízimo? Pai e mãe Sabe explicar Bem sobre isso É a décima parte Daquilo que a gente ganha Deus dá tudo Para a gente A gente tira Uma, ó Dez dedinhos A décima parte É só a décima parte Que a gente entrega Para a obra de Deus E assim a gente vai Mantendo Tudo aquilo que a gente Precisa, né Dentro da nossa igreja E não tem que ninguém Pagar assim Ah, o quem tem que pagar O governador Não Quem tem que pagar É juiz É presidente É não sei o que, né Tem gente que acha Que é tudo com leigo A Bíblia nos orienta Que nós devemos levar As ofertas À casa do tesouro Nós devemos levar À igreja Para que ela seja mantida E isso é um dever nosso Nós amamos participar Dessa hora Não é verdade? Então nós vamos fazer assim Ó Ah, vou mostrar para vocês Os envelopes Da Ana Luísa Da Ana Júlia Elas estão colocando A oferta delas No envelope Aí depois que faz O momento da oração Que a gente entrega Consagra isso Ao nosso Deus Elas vão lá Dá na mão da mãe Dá na mão do pai Eles juntam Quando eles vão entregar O dízimo deles A oferta deles Eles juntam também A oferta das crianças Das filhas E manda tudo junto Ou indo lá Na nossa igreja Ou manda por conta Por banco Essas coisas que adulto Sabe fazer, sabe? Então você também Pode decorar Um envelope Para você E nessa hora Quando nós chamarmos A frente Lá no culto infantil A gente chama A gente chama por idade Até os de 5 anos 6 e 7 anos E somente os de 8 anos E somente os de 8 anos Aí a gente para aí Porque depois tem o outro culto Que é o culto dos juniores Aí também tem o ofertório Daqueles que tem de 9 a 11 anos Tá certo? Então você pode participar Prepare também o seu envelope Com muito amor Com muito carinho Faça um desenho bacana E esse vai ser o seu momento De entregar a sua oferta Para a casa do Senhor Vamos fazer isso juntos Então Vou cantando E de acordo com a idade Que você tem Você vai na hora certa E deixa do lado da televisão O seu envelope Ou do lado do celular Aonde você estiver vendo No tablet, né? De acordo com cada casa Às vezes no computador Então vou chamar assim, ó Até os de 5 anos Até os de 5 anos Até os de 5 anos Já podem ofertar 1 Já podem ofertar 2 Já podem ofertar 3 Até os de 5 anos 6 e 7 anos 6 e 7 anos 6 e 7 anos Já podem ofertar 1 Já podem ofertar two. Já podem ofertar three. Então, eu já chamei quem tem até cinco anos, já foi e entregou a oferta. Quem tem seis e sete anos, também acabou de ir e entregou a oferta. Aqueles que são quase juniores, quantos anos eles têm? Somente os de oito anos. Somente os de oito anos. Somente os de oito anos. Já podem ofertar one. Já podem ofertar two. Já podem ofertar three. Ah, então já chamei todo mundo, né? Porque os de nove a onze anos, tem o próximo culto que eles podem ofertar também. Ou podem ofertar nesse também, não tem problema não, né? Então, vamos orar agradecendo a Deus pelos nossos dízimos, ofertas e tudo que Deus nos dá. Porque Deus nos dá tudo, né? É tão bom ser filho de Deus. Coloque a mão no seu coração assim. Então, eu vou orar e você vai só ouvir. Participando, tá certo? Fechou os olhinhos? Pensa só em Jesus agora. Meu Deus querido, como é bom poder participar da obra missionária, do sustento da nossa igreja e tantas coisas boas que os nossos dízimos e as nossas ofertas fazem. Tem tantas pessoas, ó Deus, que nós podemos ajudar com as nossas ofertas. A nossa igreja ajuda comprando remédio, mantimento, fortalecendo também a fé de muita gente, quando nós contribuímos para missões. Paga os nossos funcionários, compra coisas para a nossa igreja. Obrigada, Senhor. É maravilhoso participar dos dízimos e das ofertas. Nós consagramos a nossa entrega a Ti, porque é para o Senhor e para o Seu reino. E fazemos isso com muita alegria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Consagrados estão todos os dízimos e todas as ofertas ao nosso Deus. Eu gosto desse momento. Ô, detetive, sabe o que eu estou lembrando? Vamos trazer a Giane. É porque a Giane, ela sempre fala e traz a história verdadeira de um missionário que fez isso. Eu lembrei agora disso. Porque o missionário, ele atendeu essa ordem de Jesus. Ó, ele foi por todo mundo e pregou o evangelho a todas as pessoas. Hoje, isso é missões. Ah, vamos chamar a Tia Giane. Tia Giane, fala para a gente. Conta a história de hoje. Ai, eu quero aprender. Vem, 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 vem. Um dia, Sander Singh estava andando com o seu amigo e eles precisavam correr, porque era muito frio. E eles podiam congelar. Mas eles escutaram uma voz. Um homem pedia socorro caído. Mas seu amigo falou, não, se nós ficarmos aqui, vamos morrer, vamos, Sander. E o amigo foi embora. Mas Sundar Singh foi e ajudou aquele homem. O colocou sobre suas costas. E muito cansado o carregou. O calor do corpo de Sundar Singh. E foi trocado com aquele homem que estava sendo socorrido. E ele foi retomando a vida. Um pouco mais perto de chegar ao mosteiro. Eles encontraram caído no chão o amigo. O amigo que preferiu não ajudar a partir. E ele lembrou daquele versículo. Sundar lembrou daquele versículo. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a Cristo, ganhá-la-á. Crianças, vocês viram que eu vi? Aquele homem de roupa amarela. Tinha dois de amarelo, né? Um parou e ajudou. E quando ele ajudou, ele foi ajudado. No evangelho é bem assim. E esse homem que ajudou, ele é o Sundar Singh. Ele é um indiano. Nasceu aqui na Índia, missionário. Ele nasceu na Índia. Daqui a pouco a gente vai olhar mais. Ele nasceu aqui. E ele é de uma família muito rica. Muito poderosa. E muito religiosa. A família dele, o pai dele é governador. Eles são da religião Sikh. Na Índia, a Índia é um país politeísta. Tem muitos deuses. Eles não conhecem ainda o verdadeiro Deus. Mas Sundar Singh já conhece. E quando ele era pequeno, a mãe dele, olha só. A mãe dele ensinou que ele devia ser um devotado às coisas espirituais. E ele estudou muito sobre a religião dele. Ele lia os livros sagrados. A mãe dele queria que ele fosse um homem santo. Um sadhu, como chama um homem santo, separado. Aqui na Índia chama-se sadhu. E a mãe dele queria muito que ele fosse esse sadhu. E ele era curioso. E é bom a gente ser, viu, crianças? Curioso com relação às coisas divinas. E ele pesquisava muito. Ele estudava. Mas ele teve uma tristeza muito grande aos 14 anos. Quando ele completou 14 anos, a mãe dele morreu. A mãe dele era uma mentora para ele. Era uma ajudadora. Era a mãe dele, né? E ele a amava muito. E ficou muito triste, angustiado, deprimido. E sozinho, né? E o pai dele, que era esse governador poderoso e rico, falou que seria bom que ele estudasse numa escola nova, fazer novas coisas, para ele ficar mais animado, né? Mais alegre. E o colocou numa escola. E essa escola era uma escola cristã. Lógico, lembrem que lá na Índia, a Índia é politeísta. E eles são psiqui. Eles não são cristãos. Mas é o primeiro contato do nosso missionário, Sundar Singh, com a palavra de Deus. E ele, lá nessa escola, começa a estudar o Novo Testamento. Um amigo dele, crianças, fala assim para ele, olha Sundar, fica de olho. Porque o pessoal que começa a ler essa Bíblia, fica enfeitiçado por a palavra. E acaba virando cristão. Sundar não queria virar cristão. Ele nem sabia direito o que era isso. Mas ele ficou preocupado, porque na Índia também havia perseguição religiosa contra os cristãos. E ele ficou meio preocupado. Então, teve uma hora que ele estava lendo, ele gostava, mas aí ele se rebelou, ele falou, vou parar com isso. E ele queimou o Novo Testamento. Ele se rebelou contra Deus e contra Jesus. Mas, crianças, ele fazia isso tudo porque, na verdade, ele estava muito triste, ele sentia um vazio muito grande. Então, às vezes, as pessoas parecem más, parecem radicais, mas, na verdade, é só porque não conhecem a Jesus. E Sundar Singh, um dia, estava muito deprimido, muito. Crianças, ele pensou em morrer. Ele pensou assim, olha, se Deus não se revelar a mim, se não for retirado de mim esse vazio e essa tristeza que eu estou sentindo, eu prefiro morrer. E ele pensou em se suicidar com 14 anos, crianças. Olha que triste. Mas olha o que aconteceu. Ele se colocou lá no quarto dele e fez um... Diante de Deus, ele pediu que Deus se manifestasse a ele. Se existisse aquele Deus do Novo Testamento, aquele Jesus, e ele ficou lá. E uma paz invadiu o quarto dele, invadiu o coração dele. E o Senhor Jesus tirou toda aquela tristeza, colocou alegria, tirou toda aquela angústia e colocou paz. E Sundar Singh sentiu pela primeira vez na vida o que era a paz. E agora ele conheceu a primeira vez na vida, a verdadeira religião. Jesus é a verdadeira religião. Ele desceu correndo e falou para o pai dele, Pai, me tornei um cristão. Mas ele sabia que isso tinha muitas consequências. O pai falou, para com isso, meu filho. Outro dia mesmo você estava queimando o Novo Testamento. Agora está falando que é cristão. Ah, isso é fogo de palha. Mas ele falou, não. Não, pai. Eu vou ser cristão. Jesus é meu mestre. E o pai pediu ao tio para que conversasse com Sundar. E o tio chamou. Levou Sundar num lugar e abriu um baú, crianças, cheio de tesouros. Muito tesouro, muito tesouro, muita riqueza. Porque a família de Sundar Singh era muito rica, poderosa e religiosa. O tio falou assim, Sundar, larga tudo de cristianismo. Vem, que isso tudo aqui, o tesouro todo vai ser seu. Ele falou, tio, eu agradeço. E ficou até emocionado, sabe, com o tio dele. E triste um pouco também, porque ele sabia que quando ele ia ficar com Jesus, ele ia largar. Ele ia perder tudo. Mas ele falou, tio, o que eu ganhei de Jesus, esse tesouro aí não paga não. E o tio falou muito tristemente, o devolveu para o pai e falou, ele quer ser cristão. E o pai também ficou triste, crianças. Era o filho caçula dele. E Sundar não podia mais ficar na casa. Sundar não podia mais receber a herança dos pais. Ele não podia mais viver aquela vida de riqueza e de conforto. Ele agora foi expulso de casa. E pior do que isso. Ele levou, quando foi expulso de casa, alguns alimentos que estavam envenenados pela sua própria família para o matar. Porque era uma vergonha. Ter um filho cristão, abandonando a fé. Era uma afronta ao Deus que eles acreditavam. Não é porque a pessoa é ruim, não. É a falta de Jesus, crianças. E Sundar tomou aquele veneno. Sem saber o que ia acontecer. Ele foi envenenado, como eu falei para vocês. Mas, crianças, houve um milagre. Aquele veneno forte. E o médico reconheceu que era um veneno muito forte, que tinha sido um milagre. Não matou Sundar sim. Ele ficou doente. Mas não morreu. Deus o livrou. Você imagina, né? Ser envenenado pela própria família por causa de Jesus. É muito amor que Sundar sentia por Jesus. Crianças, ele queria seguir os passos do mestre. Ele ficou apaixonado por Jesus. A gente tem que ser assim também. Apaixonado. E pronto, prontos, para morrer por Jesus. É assim que os missionários são. É assim que os cristãos têm de ser também. Crianças, ele não morreu, como eu falei. E aí ele foi aprender. E viveu com os missionários um tempo para estudar. E logo depois, ele sentiu um desejo no coração de ir para o Tibete. Aquelas regiões, crianças, são assim. De muitas montanhas. Tem as montanhas do Himalaia. Tem o pico do Everest. Então, são lugares lindíssimos, mas extremamente frios. Difíceis pra caramba. Muita gente acaba morrendo. Mas Sundar Singh andava aquilo tudo para levar o evangelho. Quando ele chegava no Tibete, quando ele chegou no Tibete, ele entrava em várias terras, em várias aldeias. E quando ele começava a falar de Jesus, logo, logo ele era expulso. Ele foi expulso de todas as aldeias onde ele entrou. Mas ele insistia. Um dia, ele foi pregando o evangelho e os líderes religiosos falaram, você não pode pregar aqui. E levaram ele a um julgamento. E nesse julgamento, ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte. E foi jogado... Ah! Peraí. Peraí. Fica aí. Vamos ver o que aconteceu. Um dia, o nosso herói foi condenado à morte e foi jogado num poço. De onde ninguém saía. Já haviam outros corpos lá. Mas Deus tinha um plano bem diferente. E um dia, um barulho se fez. E uma corda foi lançada onde não havia esperança. E o nosso missionário segurou como quem segura a salvação. E surgiu. Olhando para procurar a quem agradecer. Ele não encontrou ninguém. Ele entendeu que foi Jesus quem o houvera salvado. Crianças, vocês viram isso? Alguém lançou a corda. Milagre, crianças. Milagre de Jesus. Deus salvou a vida de Sundar Singh. E ele fez o quê? Voltou para casa? Não. Ele continuou a evangelizar. Porque o sonho dele era ser parecido com o mestre. Crianças, ele andava tanto. E lá tem aqueles lugares muito frios que o pé dele era todo machucado. Ele foi conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Esse foi Sundar Singh. O Sadhu. Na Índia, no Nepal, no Tibete. Missionário do século XIX. E você? E você? Gente, eu estou boba com essa história de Sadhu. Gente, que história linda desse missionário Sadhu, gente. Não é, detetive? Olha as coisas todas que ele passou. Aí tem tudo a ver com a passagem bíblica. Ó. Que nós guardamos na mente e no coração. Marcos 16, 15. Que fala. Ide pelo mundo todo e pregai o evangelho para todas as pessoas. Não é? Tem tudo a ver. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Olha como é que o missionário Sadhu colocou a vida dele no evangelho. Sabe, detetive, o que eu aprendi hoje com a história do missionário Sadhu? O que nós precisamos é ter coragem mesmo para falar de Jesus para todas as pessoas. Às vezes a gente fica preocupado assim, né? Ah, eu vou falar de Jesus. Vou chamar para ir na minha igreja. Vou perguntar se eu posso fazer uma oração. Mas se a pessoa não quiser. Ah, vou ficar com vergonha. Tem que ter vergonha, não. Não tem que ter vergonha. Não tem que ter medo. Tem que falar mesmo porque, olha, é claro que é uma escolha, né? A pessoa escolhe se ela vai querer Jesus ou não. Mas eu devo falar? Porque vai que a pessoa fosse uma pessoa, um amiguinho da escola assim, que aceita a nossa oração. Que aceita um dia participar na nossa igreja de alguma atividade. Vai que ele aceite uma palavra nossa sobre Jesus. E se eu não tivesse falado? Não é? Aí sim, a gente teria perdido uma oportunidade. Então, se a pessoa vai querer atender ou não vai querer atender. Se ela não vai gostar ou se ela vai... Isso é uma escolha dela. Mas a nossa escolha é falar de Jesus. Em qualquer lugar, para todas as pessoas. Assim como o missionário Sadu fez. Ele aproveitou todas as oportunidades mesmo com perigo de vida, né, gente? Olha que aperto que ele passou. Eu tive até que fechar o queixo assim, você não viu? Fiquei pôba com essa história. Ah, tia Giane, muito obrigada. Muito obrigada por essa história verdadeira. De um missionário que olha que obra que ele fez. E a gente agora está sabendo, está conhecendo essa biografia. Essa história verdadeira do missionário Sadu da Índia. Aquela pergunta da tia Giane. Eu sou o Sadu, né? E você? A gente deve ser aquele que fala, né? Aquele que diz, que aproveita cada oportunidade para falar sobre Jesus. Aquele que tem coragem também. Ah, é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma corajosa para falar de Jesus. Você também? Vamos orar por isso? Vamos pedir a Jesus que faça isso em nós? Que nós sejamos corajosos. Não importa o que acontecer. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos dizer para todo mundo que nós somos crentes, sim. Que nós amamos a Jesus. Não vamos ter vergonha disso, não. Por que ter vergonha, gente? Não ter vergonha de uma coisa tão linda dessa? Do amor de Deus? Ah, não. Pelo contrário. É motivo de orgulho, de alegria. Ah, então vamos orar? Vamos pedir isso para o Senhor? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma oração agora. E eu quero que você fique com as suas mãozinhas assim, ó. Nesse gesto, nessa atitude assim. Parece que é uma mãozinha que está recebendo. Quando a gente vai dar alguma coisa, a gente não faz assim? Como se você estivesse recebendo essa palavra vindo de Deus. Olha, é um símbolo que a gente faz. Mas coloque fé na sua oração. Porque sem fé, a gente não agrada a Deus. Faz assim com a sua mãozinha, tá certo? Repete essa parte dessa oração comigo. Porque no final, só eu vou orar. E você vai continuar com seus olhinhos fechados. Mas agora, fale assim comigo, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui está a minha vida. Use a minha vida. Para levar o Evangelho. Em qualquer lugar que eu estiver. Que o Senhor me levar. Use a minha boca. A minha atitude. E que eu possa ganhar muitas vidas. Assim como o missionário Sadu. Para o teu reino. Me usa, meu Deus. Continua com seus olhinhos bem fechados. Com a sua mãozinha assim, ó. Só a tia vai orar agora, tá certo? Senhor, meu Deus e meu Pai. Só o Senhor sabe. Em que lar esse culto vai chegar. Até onde, ó Deus. Nós conseguimos atingir com o teu Evangelho. Fala no coração de cada criança. No coração de cada pré-adolescente. Da família que participa desse culto agora, meu Deus. Deus abençoa cada adulto, cada pessoa. Porque o Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E agora nós consagramos a vida das nossas crianças ao Senhor. Que nenhuma delas se perca do teu caminho. Pelo contrário, Pai. Que elas ganhem muitas vidas. Que elas sejam missionárias nas suas escolas. Quando crescerem pelos cursos que passarem. No pátio do condomínio, Pai. Nas faculdades que farão no futuro. Nos relacionamentos que tiverem. Que nossas crianças sejam usadas em nosso estado. Em nossa nação e fora dela. Para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada família com a presença gloriosa do Senhor. Coloca um anjo teu dentro de cada casa. Nos protege. Nos guarda. Nos livra do mal. Porque nós te amamos, Senhor. Coloca um selo no nosso coração. Guarda a nossa boca de falar coisas que não convêm. Os nossos pés de irem para lugares que não são bons. Guarda a nossa mente e coração em ti, ó Deus. Nos favoreça com a tua presença. Salvação e avivamento. A começar das crianças. Em nome de Jesus. Amém. E eu te abençoo com a presença de Jesus. Dentro da sua casa. Tá certo? Gente, a tia Giane é uma coisa linda. Nessas biografias missionárias, né? E detetive, você viu? Ela colocou a família toda para trabalhar. Colocou todo mundo. Gente, botou a tua Sara. O Paulinho. Filho. O pau pai. Olha, Giane. Você está demais. Um beijo para essa família toda que a gente ama tanto. Nossa, foi lindo hoje. Estou muito feliz de ter estado aqui com você. Ah, quero dizer algumas coisas. Por exemplo, se você quiser participar, lembre-se que o seu pai, a sua mãe, o seu responsável pode fazer um contato com a gente, né detetive? Vai escolher se você vai orar, se você quer ler a Bíblia, se você quer cantar. E você vai vir participar deste culto junto comigo e o nosso amigo detetive aqui. Vai ser muito bom ter a sua presença. Pois bem, o detetive falou. Hoje ele está tão bonzinho, meu amigo. Ele até contou, né? Que o selo foi depois do dízimo. Você já viu lá? Hoje ele contou. Gostei. Obrigada, tá? A gente ficou feliz de saber. Porque aí não ficou procurando para todo lado, né? Não vai ser sempre, não? Ah, foi só hoje? Mas tá bom, tá bom. Outro dia a gente convence ele. Então, ó, o selo, tá aqui as explicações. Tem um comentário nosso que tem um link. Nesse vídeo, todo vídeo do GA, nos comentários tem um link para ajudar a mamãe e o papai a não ficar perdido no Facebook lá do Geração Amarelinha. Lá você posta, diz direitinho a tarefa que foi feita, né? É normalmente uma leitura bíblica e aí você vai ganhar o selo personalizado com o nome da sua filhota, do seu filhote. Lembrando, domingo que vem nós vamos fazer um culto em gratidão ao nosso Deus ao dia dos pais, homens valentes, maravilhosos. Olha, tem tanto pai bom, às vezes a gente é levado a crer que isso não é um dia bom, a gente não deve comemorar. Não, vamos comemorar os bons pais que existem. Ué, também tem mãe que não é muito boa não e a gente não comemora o dia das mães. Ah, nós temos que comemorar porque você criança, você menino, será um excelente pai. Eu tenho certeza. Continue amando e temendo a Deus. Você menina vai escolher um pai maravilhoso também para os seus filhos e vai formar uma família linda que vai viver nas mãos de Deus. Então, você pode participar do próximo domingo nessa homenagem do Geração Amarelinha que vamos fazer para os pais, né? Mande o seu vídeo até amanhã, segunda-feira, no máximo, dando um grande beijão no seu pai, apertando o pescoço dele assim, abraçando, falando, pai te amo, você é irado, você é o melhor pai do mundo. O que você quiser falar para ele, dizer que você é apaixonado, apaixonada por ele, que você sabe que ele é um pai maravilhoso, que não tem pai melhor nessa vida, que você é doido por ele e por aí vai, que ele é muito bacana. Ah, pai gosta de ouvir essas coisas, né? E a gente gosta de falar. Então, se você mandar o seu vídeo de somente 10 segundos até amanhã, você vai participar, junto com o seu pai, da comemoração, da gratidão ao nosso Deus pelo dia dos pais no domingo que vem. Estou aguardando você cumpra a tarefa do seu selo e que Deus abençoe a sua casa. Um beijo no seu coração. Tchau, fizemos juntos hoje o culto todinho. Eu gosto de ter alguém perto de mim para falar. Eu gosto, eu gosto de você. Você é meu amigo. Tchau, gente. Fica com Deus. Vou conversar um pouquinho mais com o meu amigo aqui, tá? Tchau. Até mais tarde, tem culto dos juniores. Você é criança, também pode participar online, pode. Chama todo mundo de casa para participar também, tá certo? Ó, deixa eu te falar uma coisa que eu esqueci. Nós começamos hoje, lá na nossa igreja, a participar de maneira, assim, presencial, né? Hoje foram os adultos, os adolescentes têm culto na sexta-feira, os jovens no sábado. Mas as crianças e os idosos não voltam agora. Fique tranquilo, né, detetive? Porque nós estaremos aqui até quando o culto das crianças voltarem, tá? E depois que o culto das crianças voltarem, eu tenho vontade de continuar alguma coisa assim online. Mas depois a gente vai ver o que Deus quer da gente, tá certo? Vamos continuar firmes, hein? Juntinhos aqui. Eu com o detetive, eu com ele, com você, você com a gente. E tudo assim. Agora sim, tchau. Um beijo. Fica com Deus. Eu gostei de fazer esse culto com você. Não me assustou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto